Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! E aí, Gerson, por favor! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Presente, Jorge! Uma rodada por conta do robo! Salve, Jorge! Valeu, Jorge! Uma rodada por conta do Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Valeu, Jorjão! Agora é foda, agora é foda, agora é foda, agora fica aqui agora com a foto, tira o cachorro da foto, tira o cachorro da foto